Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Uma das maiores inspirações para os meus projetos são lojas de decoração. Então eu adoro visitar esse tipo de loja, tanto física quanto online, e saio cheia de ideias. Esses dias eu e o Gil estávamos passeando no shopping e lá tem uma loja grande de decoração, móveis, e nós saímos encantados com uma luminária. E lá na loja, só de bater o olho, eu já pensei, nossa, essa luminária é muito fácil de fazer. E a luminária na loja custava 200 reais, e eu gastei muito menos. Eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz, e lá no final do vídeo eu vou contar a diferença de preço. Para fazer essa luminária, vocês vão precisar de um pote de vidro cilíndrico, esse aqui tem 12 centímetros de diâmetro por 20 de altura, e vão fazer um furo no fundo. Aqui o Gil fez um furo com a micro retífica, fez aqui em casa mesmo, mas vocês podem mandar numa vidraçaria e pedir para eles fazerem. Eu vou colar esse rolo de papel toalha, que eu cortei no meio, aqui bem no meio para poder proteger esse furo, com a cola instantânea. E agora eu vou pegar uma tira de papel cartão, e vou colar em volta aqui, com a ajuda de uma fita crepe. E nessa parte de cima será onde eu vou colocar o cimento. Aqui eu estou usando uma argamassa branca, de secagem rápida, e eu vou colocar um pinguinho de tinta preta, porque essa minha argamassa, como é branca, eu quero que ela fique cinza. E agora eu vou despejar essa massa aqui dentro. Agora eu vou dar umas batidinhas para sair qualquer bolha que possa ter, vou colocar numa superfície bem reta para poder secar. Então agora já se passaram 24 horas, ele já está firme, mas ainda molhado, então eu vou tirar esse papel em volta, para ele poder secar com mais facilidade. E agora eu vou deixar secar por mais 24 horas. Agora já está seco e ele ficou assim. Então aqui é a parte de baixo, o cimento, e a parte de cima, a luminária. Agora eu vou lixar essas partezinhas aqui de cima, que ficaram um pouquinho erguidas, vou cortar esse pedaço de papelão, esse pedaço de cano de papelão, e aí vai chegar a hora da iluminação. Agora que já está lixado, eu vou fazer com a faca um cortezinho aqui, para poder passar o fio. Então, canaleta pronta, olha o caminho para o fio, e ficou fácil de fazer, porque mesmo tendo passado 48 horas, a peça está bem firme, mas ainda está um pouco molhada. Se ela secar completamente, fica um pouquinho mais difícil. Agora eu peguei um cano plástico, pode ser um cano de PVC, esse aqui é um cano plástico que eu tinha aqui em casa, e vocês têm que escolher um cano que seja com um diâmetro um pouquinho maior do que o bocal, porque o bocal vai ficar aqui dentro, e um meio centímetro mais comprido, porque na hora de instalar ainda tem o fio que vai ficar aqui por baixo, ele ficar assim da mesma altura. Esse pedacinho de cano, eu vou pintar com spray multiuso, e vou colar aqui dentro com cola instantânea sobre esse círculo. Então, agora eu vou passar o fio ali bem pelo buraco, e agora vou instalar o bocal. Então, coloco um fio de um lado, e aperto aqui o parafuso, e outro fio aqui desse outro lado. Então, já está instalado, super fácil, aqui eu ainda passei uma fita isolante pra ficar bem justo ali no cano, e agora eu vou puxar pra baixo. E agora também já coloquei o interruptor e a tomada. Agora, aqui embaixo, pra não riscar o móvel e pra segurar esse fio, eu vou colocar um pedacinho de fita isolante, e aí, como eu falei pra vocês, pra não riscar o móvel, eu cortei um pedacinho de feltro, e vou colar aqui em cima. E agora, luminária pronta. Ficou muito linda, não ficou? Eu e o Gil ficamos encantados com o resultado, e nós achamos que a nossa luminária ficou com uma aparência, um visual de uma luminária muito mais cara do que a luminária da loja. A luminária da loja tinha um vidro mais fino, e essa parte de baixo não era cimento, era uma imitação, como se fosse um plástico. E, como eu falei pra vocês, lá custava 200 reais, e essa aqui eu gastei 37 reais no vidro, que na verdade foi a única coisa que eu comprei. A parte da iluminação, eu já tinha um reaproveitamento de uma luminária antiga, mas a parte da iluminação vocês vão gastar em torno de 10 a 15 reais. O cimento, não vale a pena comprar um saco enorme só pra fazer uma luminária. Vê com algum parente se tá fazendo reforma, obra, ou algum vizinho, e pede um pouquinho de cimento, que vai bem pouquinho, então não vale a pena ter esse gasto. E no total, se vocês forem comprar tudo, a luminária vai ficar em torno de 50 reais. Então veja, lá 200 reais aqui, 50 reais, pra um produto de qualidade melhor, achei que valeu super a pena. E sem contar que esse vidro que eu escolhi, é um vidro relativamente caro, um vidro bem grosso, que custou 37 reais. Mas, como a lâmpada é de LED, não tem a necessidade de ser um vidro tão grosso, então eu tenho certeza que se vocês procurarem, vocês vão encontrar um vidro um pouquinho mais fino, num preço muito melhor. E essa luminária, mais pra frente, vai fazer parte da decoração do meu quarto, que eu já contei pra vocês que eu tô louca pra reformar, e acho que ela vai ficar lá na mesa de cabeceira do Gil, já que ele gostou tanto. E eu espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí